Pessoal, eu tenho aqui esse projeto dessa prensa hidráulica para tijolos ecológicos e eu queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui, que é o seguinte. Eu tenho aqui esse cilindro hidráulico que ele vai preso. Ele tem aqui essa peça dele, essa aqui faz parte dele, é uma peça furada, tá? Então ela vai soldada no cilindro e permite que ele faça esse movimento aqui. Então, o que acontece? Eu tenho essa chapa soldada aqui, tá? Essa chapa dobrada e tem esse pino aqui. Então eu tinha que arrumar uma forma de colocar o pino e fazer com que esse pino não saísse daqui. Então olha só uma forma simples aqui e barata de fazer isso. Então foi feita a furação no pino aqui, foi furado o pino. E eu utilizei essa pecinha aqui, ó. Essa peça aqui, vou abrir ela para mostrar para vocês. Então olha que bacana aqui, isso aqui é uma forma muito simples de fazer. Essa peça aqui, o ideal é cortar ela no laser, tá? Claro, é um pouco mais caro que o processo de corte no plasma, tá? Dá para cortar no plasma também, não tem problema, mas vai ficar com o acabamento um pouco pior. Então o legal aqui de fazer essa peça seria cortar ela no laser. E mesmo assim não vai ter um custo tão elevado, tá? Então cortando essa peça no laser, nesse formato aqui, a gente gera o arquivo DXF ou DWG dela. Manda para o laser, corta. Chega essa peça aqui para nós, é uma chapa de 1 oitavo de polegada. Era uma chapa isso aqui, ela foi cortada a 3,2 milímetros. Equivale a uma chapa de 1 oitavo de polegada. Então ela foi cortada, ela chegou aqui. E aqui, eu faço um furo nessa peça aqui, faço uma rosca nela e coloco esse parafuso aqui, que por sinal é um parafuso M6. Ele vai aqui, coloquei aqui no furo essa peça que eu mandei cortar e pronto. O que acontece? Quando eu tenho essa peça assim, eu evito que por ter uma desse lado aqui, eu evito que o pino, ele faça o movimento para lá, nesse sentido. E tendo outra desse lado aqui, eu evito que ele faça o movimento para esse lado aqui, para a esquerda no caso. Então essa aqui evita que o pino vá para a direita e essa aqui evita que o pino vá para a esquerda. Então é uma dica simples. Aqui também eu utilizei ela, estão vendo? Então aqui eu tenho esse braço da prensa, que eu preciso que ele seja jogado para cá, ele tenha movimento. Então tem ele aqui, esse pino aqui atravessa toda a máquina aqui e aqui eu coloquei esse pininho aqui, vamos chamar de pino também, cortado. Então aqui foi ela, aqui tem ele cortado e ali tem a parte onde eu coloco o parafuso e aqui também tem a parte onde eu coloco o parafuso. Então esse aqui eu evito que ele venha para a direita, eu evito o movimento que o pino saia para a direita e o outro eu evito que ele vá para a esquerda.